Conversa com o meu povo Estamos de volta para verificar juntos o olhar do pastor, o olhar do bispo sobre o sírio de 2011 Eu me alegro em fazer isso conversando com você através do nosso programa Um dos pontos que chamam a minha atenção no sírio de Nazaré é que normalmente quando você vai a uma festividade de uma paróquia as pessoas fazem uma novena preparatória Nós não temos novena preparatória do sírio Nós temos uma quinzena, uma quadra nazarena Nós começamos no próprio domingo do sírio E por duas semanas, ainda acompanhando algumas das procissões ou das romarias Mas nós continuaremos vivendo Aquilo que considero uma verdadeira missão de evangelização Durante esta quinzena, os quinze temas Do livro das peregrinações São reassumidos e se transformam em pregação intensa Segundo o costume que já se estabeleceu em nossa arquidiocese De que o bispo convide bispos de várias partes do Brasil Afim de que tragam a sua pregação, a sua contribuição Na formação da consciência cristã do nosso povo Eu convido a que você não desperdice essa oportunidade Durante a quinzena do sírio Cada dia um bispo que vem com a sua experiência A sua linguagem, o seu jeito de ver as coisas E estes bispos nos dão uma contribuição de formação para a nossa igreja Os temas do livro das peregrinações E portanto os temas dos vários sacramentos Durante estes quinze dias, nós retomaremos Toda a reflexão a respeito dos sacramentos Durante esta quinzena A romaria dos ciclistas, no sábado pela manhã Eu terei a alegria de fazer a abertura Dos jovens E esta peregrinação começará na paróquia de Santa Maria Gorete Dirigindo-se depois para a Basílica de Nazaré Eu terei a alegria de fazer as duas reflexões As duas pregações no percurso desta peregrinação E celebrarei a Santa Missa Na praça da nossa Basílica A chegada da Romaria As confissões na Basílica O dia inteiro, de seis da manhã às nove da noite Durante estes dias, se você não se confessou Antes do sírio, procure um sacerdote E receba também, além da absolvição sacramental A possibilidade de receber a indulgência Que o Santo Padre nos concedeu Como privilégio da Basílica Durante este período do sírio E o Papa nos deu este privilégio Durante sete anos No próximo domingo A Romaria que O Padre Silvio Parco, da paróquia de Nazaré Brincou comigo ontem, dizendo É a grande, a maior das Romarias É o sírio verdadeiro dos paraenses Brincadeira dele Porque ele é o sírio das crianças Sete horas da manhã Dom Vicente Zico presidirá a Santa Missa Depois Dom Teodoro e eu acompanharemos o sírio Providenciaram também um carro Porque para Dom Vicente fica difícil Caminhar Mas nós os três bispos Vamos à Romaria das Crianças Querido irmão, querida irmã Que lugar do mundo Tem com tanta intensidade Esta experiência de formação De evangelização Como nós temos durante este período A realização do sírio E a quinzena, esta quadra nazarena Que nós estamos vivendo É o olhar do bispo E eu peço a você que compartilhe comigo Esta compreensão E que nos ajude a enriquecê-la Porque Há muitas coisas Que precisamos aproveitar Na graça do nosso sírio Levar o sírio para casa Continuar o sírio Depois das nossas celebrações Nós temos o grande tema do sírio As lições com fraternização Superação de distâncias Solidariedade Eu considero que o grande ícone do sírio Mais do que aqueles que nós já conhecemos É uma espécie de projeto De esboço Do que seria um mundo mais fraterno Querem continuar o sírio Naquele fazer tudo o que ele vos disser Comprometam-se Com o projeto de evangelização Igreja de Belém Em missão Olhe para o futuro Olhe para o futuro junto comigo Ano que vem o tema dos mandamentos No outro ano 2013 a oração 2014 a vida em Cristo Testemunho de Cristo Em 2015 A comunidade humana E a participação dos cristãos Na vida social E em 2016 O ano do congresso eucarístico Maria, mulher eucarística São os temas do sírio Nos próximos anos Que serão baseados Neste programa Depois eu selecionarei É claro A frase O tema Lema Que será utilizado Mas é a primeira vez Que eu estou Comunicando esta lista Mas vejam só Acontecimentos importantes De nossa igreja Neste período 2016 O quarto centenário Da cidade de Belém Do início da evangelização Naquele ano 110 anos Da elevação Da diocese A arquidiocese Isso aconteceu em 1916 O 17º congresso eucarístico Nacional De 15 a 21 de agosto De 2016 O terceiro centenário Da criação Da diocese Santa Maria De Belém Do Grão Pará Que acontecerá Que acontecerá Em março 4 de março De 2019 Vê como Acontecimentos de igreja Nos acompanharão Nos próximos anos E veja desta forma O fruto do sírio Enfim Alguns dados Que recebemos já Agora Logo depois do sírio Para você perceber O que significa A Fundação Nazaré de Comunicação Da qual você É o grande Patrocinador Patrocinadora Dados de acesso Aos serviços Do portal Da Fundação Nazaré de Comunicação Semana passada Nós abrimos Um novo formato Desse nosso portal Tivemos Nesses dias do sírio 39.221 acessos Ao portal Da Fundação Nazaré de Comunicação 17.933 pessoas Acompanharam ao vivo Na TV online A transmissão completa Do sírio Pela Fundação Nazaré de Comunicação 5.372 pessoas Acompanharam a transmissão Pela rádio Nazaré FM Do nosso sírio SMS Celular Com mensagem de texto 3.400 Recebemos neste período Recebemos 793 Mensagens eletrônicas De e-mail O Facebook Da Fundação Teve 43.240 Publicações Visualizadas E o Twitter Neste final de semana Do sírio Nós tivemos Seiscentos e quarenta e dois Novos seguidores Da Fundação Nazaré de Comunicação Já tínhamos muitos Mas crescemos Eu quero terminar esta conversa Com o meu povo Dizendo a você Está vendo que vale a pena? O pós-sírio É evangelização É formação É vida de igreja Obrigado Que você participa deste Caminho conosco Abençoe-vos O Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém O Deus Todo-Poderoso